Só não vale correr, não adianta correr Tudo que vai querer levar a vida se matar Eu sei que eu já fiz muita coisa errada Mas o fato de eu ser maluco não quer dizer Que eu não dei valor pras coisas e nem pra você E nem pra você Todas as poesias do mundo eu dedico a você Todas as coisas que eu amo eu divido com você Eu sei que a vida é louca e é difícil acreditar Mas o mundo é das pessoas que mandam em seus sentimentos O mundo é das pessoas que sonham e o meu sonho é você O meu sonho é você O meu sonho é você Essa eu fiz por você Essa eu fiz por você Por todos nós Todos nós Essa eu fiz por todos nós Essa eu fiz por todos nós Por todas as pessoas que amam a liberdade e a paz Por todas as pessoas que amam a liberdade e a paz Pense em você Pense em coisas boas Sonho com a pessoa amada Pois o mundo é das pessoas que mandam em seus sentimentos O mundo é das pessoas que sonham e o meu sonho é você O meu sonho é você O meu sonho é você É eu fiz por você É eu fiz por você É eu fiz por vossa É eu fiz por vossa É seu risco por todos nós Deixa-me furar as ondas Deixa-me ver-nos voar